O que é o Bogen? O que é o Bogen? O que é o Bogen? Tô com o Bogen de Jockey? Fim, Round 1! Procure! Fim! 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 Ah, vai ficar a corrente, ó. Melhor você tem para jogar aqui, ó, porque você não tem um fight game, gente. Não faz as caminelas, não. Não faz as caminelas, não. Não faz as caminelas, não faz as caminelas. Não faz as caminelas, não faz as caminelas. Não faz as caminelas. Não faz as caminelas. Toma! 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 Bobbingahua! Haha! Bobbingahua? Ez a segredite, nem? Bobbingahua? Ah! Joker! Não dá pra defender não, velho! Nossa senhora, mano! Não dá pra defender não, mano! Nossa, eu tentei defender, mas não dá não! Nossa, parece que ela aparece na frente, mano! Nossa, mas Joker não tem o GOT não, moço! Não dá pra defender não, velho! Se eu tivesse Fight Gate, ia jogar com ele agora! Por isso! Tá perdendo de ano de jogar com esse cara top! Mentíssimo! Na moral! Você só tem a aprender disso! Pô Joker, para de farofar! Pô Joker, para de farofar! Toma! Pula! Pula! Ele é moleque! schneida! O ruim, ele é moleque! Maura! A MICHAEL! Ah, te peguei! Oتى! PG! Enf! Respeita, meu caralho! Tá bem fofuxo! Respeita! Respeita! Que o que eu tenho para o doido? Que o que eu tenho para o doido? Fala! Olha malandro eles! Nossa! Cara, não consigo passar de Kimber. Meu Deus! Boa, pizda, o bêbdoa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai! They, wants to build que eu não vi mano! Ah! Não é da ver deve... . . Foi mato duro, velho. Mostra, ela acabou o outro. Boa, Giorgio. Aí já era, velho. Ele é sinistro. Ele é sinistro. Ah! Kim dele é osso, velho. Kim dele é muito forte, velho. Tem que deixar a Angel pra aqui, porque se eu pegar, eu pitar ele, velho. Tem que ser. Tem que deixar a Angel pra aqui. Olha, o jogo. Valeu, valeu. Nossa. O que você quer dizer? Eu sei. Sim. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. É perigoso. É perigoso eu ganhar, viu? É perigoso eu ganhar, tô falando. Não, não, não. Não, 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 não. Era perigoso eu ganhar, não, 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 não. Ah, quem é pessoa eu ganhar, não, 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 não. Poxa, que vizinho do caralho é esse? Toma, para de fazer esse golpe. Para de abaixar que eu te pego. 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 Ele fez o facão e eu errei o confine. Não dava para ter ganhado suave. Para de abaixar que eu te pego. 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 Eu te pego.